Música Hoje no quadro Beleza no Ponto Certo nós vamos falar de algo que assusta todas as mulheres e que praticamente todas as mulheres tem, celulite. Eu recebo aqui agora comigo o doutor dermatologista especialista em estética Guilherme Machado. Tudo bom com o senhor doutor? Seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez e realmente é um tema bem interessante, né? Eu ouço isso diariamente aqui das minhas pacientes e é um desafio médico dessa área de estética. A celulite que praticamente todas as mulheres tem algum grau, sorte das que não tem, né? E que é um desafio para tratamento, ou era até então. Tem algumas coisas novas que fizeram, estão fazendo a diferença no tratamento da celulite. Nós vamos falar justamente sobre essas coisas novas, né doutor? Mas antes, explica para o pessoal de casa, principalmente para as meninas e para mim também, o que é a celulite realmente? A celulite é uma alteração do tecido subcutâneo, principalmente da gordura, porque a pele tem três camadas. A epiderme, né? A derme, que é a parte que tem o colágeno, e abaixo da derme tem a gordura. Então, normalmente, principalmente no caso das mulheres, a gordura tem uma circulação sanguínea que não é tão eficiente. E radicais livres, a alimentação que às vezes não é tão adequada no dia a dia, vai causando acúmulo de substâncias naquele local, a gordura vai ficando mais inchada, mais edemaciada, o corpo não consegue fazer toda a limpeza, a circulação sanguínea não consegue metabolizar tudo isso, e a pele vai ficando irregular. Então, a celulite tem um pouco de inflamação, de edema, e a circulação local não está muito adequada. Acho que todo mundo que convive com isso, ou que entende um pouco do assunto, ou que se preocupa um pouco com isso, sabe que quando a alimentação está ruim, quando não está fazendo atividade física, piora a celulite. Justamente por isso, mais toxinas, mais radicais livres, e a circulação menor. Então, quando você ativa a circulação com atividade física, com alimentação, e outra coisa, tem que me lembrar aqui das massagistas, que fazem um ótimo trabalho nesse sentido, que quando você vai lá e faz uma massagem, você mecanicamente está drenando aqueles líquidos, e realmente é eficiente, só que é temporário, porque você drena um pouco aquela região, melhora, mas fatalmente, se continua fazendo as mesmas coisas, o processo se repete, é cíclico. Doutor, mas eu quero tirar uma dúvida pessoal contigo. Eu tenho amigas que fazem dietas, que vivem na academia, e que são bem disciplinadas nessa questão, mas ainda têm celulite. Então, só isso vai funcionar, ou nós precisamos de algo que funcione melhor? Olha, acho que por isso que eu ouço muito isso no dia a dia aqui do consultório, porque esse é o dever de casa. Atividade física, vida saudável, drenagem, massagem, isso pode ser feito no dia a dia. Mas é claro que isso não é suficiente. Se fosse, ninguém estaria aqui procurando a gente para tratar a celulite. E é uma questão bem difícil. Há pouco tempo atrás, um grande amigo meu, pesquisador, o doutor Adilson da Costa, deu entrevista na Veja, eu até estava pesquisando um pouco, estudando sobre o assunto, e ele coloca lá, a celulite não tem solução. Isso tem um ano. Olha, a gente está na época da tecnologia, e da tecnologia, eu brinco que é a época do Wi-Fi, digital, tudo é muito rápido, as coisas acontecem muito rapidamente. Então, de lá para cá, surgiu uma tecnologia nova que mudou um pouco os paradigmas. Tem um tratamento à base de micro-ondas, onde essas ondas emitidas pelo aparelho conseguem penetrar profundamente na gordura, elas aumentam a temperatura local, essas micro-ondas aquecem. Com o aquecimento, ela destrói as células de gordura. Então, aquela célula de gordura, ou aquela pele que estava toda inchada, com acúmulo de gordura, e também com a circulação, a circulação não estava legal, estava inchado. Esse calor causa uma destruição da gordura e uma melhora da circulação. E aí eu vejo muito resultado para a celulite. Eu nem imaginava que essa tecnologia fosse chegar tão rápido e que fosse tão eficaz. e eu tenho me surpreendido muito. E o tratamento serve para gordura, ou seja, ele destrói as células de gordura e elimina a gordura. Mas ele também, quando destrói a gordura, esse mesmo calor, ele remodela o colágeno interno da pele. Você tem fibras, traves fibrosas, como se fosse, quando você pega lá no sofá, que tem aquele botãozinho que é preso por uma linha aqui embaixo, por alguma estrutura que ele é preso. No caso da pele, ele é preso pelas fibras da pele. As fibras de colágeno. E essas fibras vão relaxando com o passar do tempo. Então a pele vai ficando flácida. Quando o aparelho aquece e destrói a gordura, ele aquece o colágeno e encolhe essas fibras. E a pele volta para o normal. Então a gente tem uma melhora da gordura localizada, uma melhora muito importante da flacidez. E no conjunto, isso resolve o problema da celulite. E o mais impressionante é que a celulite melhora primeiro. Quando eu pego uma paciente que tem celulite, gordura localizada e flacidez, na primeira sessão, os resultados mais impressionantes são para a celulite. E mesmo para aquela celulite localizada, que há um tempo atrás a gente usava descolamento com agulha, injetava algumas substâncias, tinha um resultado mais ou menos. Em alguns casos era até satisfatório, mas na maioria das vezes não era. Tinha que repetir o procedimento várias vezes. Hoje eu direciono as ondas para aquele local. Se eu quero derreter mais gordura, se eu quero tratar a flacidez, porque esse aparelho é versátil. Ele tem uma ponteira para pegar áreas de mais gordura, até 6 centímetros de gordura. Antigamente os aparelhos que tinham, até pouco tempo, pegavam 1, 2 centímetros da gordura, mais ou menos nessa faixa. E a maioria até menos. Esse consegue pegar áreas bem mais profundas e tem a ponteira mais superficial também para quem tem menos gordura. E de acordo com a regulagem, eu consigo tratar mais gordura, mais flacidez. E a celulite vai no pacote ali. De qualquer maneira, a gente consegue resolver o problema. Doutor, então, para mim, para mim, que não sou adepta à atividade física, que fico fugindo da dieta, eu vou ter um resultado satisfatório com esse aparelho? Antes, a gente, nos protocolos de tratamento para emagrecimento, modelar o corpo, o paciente tinha que fazer muita dieta, muita atividade física, muita drenagem. O dever de casa talvez fosse a parte mais importante do tratamento. E, de fato, era. Se o paciente não fizesse uma alimentação adequada, não fizesse atividade física, não controlasse muito a boca, o que come, fazer uma dieta pesada mesmo, e as massagens, os tratamentos não davam muito resultado e se interferia diretamente no resultado final. Agora, as coisas parecem que se inverteram. É o que eu tenho visto no dia a dia, é que elas realmente se inverteram. Então, mesmo os pacientes que fazem tudo errado ou que não fazem nada, quando eu faço o tratamento com micro-ondas, quando eu vejo a ação do aparelho na pele, eu vejo muitos resultados. E tenho exemplos aqui de pacientes obesos que não fazem absolutamente nada, eu resolvi fazer testes aqui no consultório, testes dentro do que é permitido, pegando casos mais desafiadores. Então, paciente que tinha necessidade de emagrecimento, posteriormente cirurgia para retirar o excesso de pele, pacientes bariátricos mesmo, muito acima do peso, e eu vi resultados aqui que me impressionaram, sem o paciente fazer um dia de dieta, sem o paciente fazer um dia de atividade física e nem menos as drenagens, ou seja, não seguiu nenhuma das orientações. Eu imaginava que não fosse dar resultado, mas deu. E eu me impressionei com os resultados. Eu falo assim, gente, porque em 20 anos de profissão, eu nunca, não tinha nenhum aparelho que fizesse isso. Tanto que ele ganhou o prêmio duas vezes. No ano passado, no Congresso Mundial, em Mônaco, o ano passado, acho que tinha quase 10 mil médicos, dermatologistas e cirurgiões plásticos do mundo todo, todos os aparelhos da área de estética, esse é um congresso de estética, não é só de dermatologia, então, todo mundo que mexe na área de estética estava presente. E ele foi disparado o melhor tratamento do mundo para gorduras localizadas, celulite e flacidez. Normalmente, no ano seguinte, esses aparelhos, a tecnologia vai sendo superada muito rápido, acho que nenhum aparelho ganhou dois anos consecutivos. E esse ano, de novo. E eu acredito que o ano que vem ele estará aí e esse veio para ficar. É uma tecnologia que vai ficar aí por muitos anos. Mesmo surgindo novas coisas, ela funciona e realmente é muito boa. E vantagens, né? Indolor, não tem período de recuperação, resultados rápidos, ele não causa inflamação da pele, tem alguns outros tratamentos que eles queimam lá por dentro e aquelas queimaduras que eventualmente até tratam a gordura, mas aquilo fica inchado, o paciente vai ver resultado com 3 meses. Tem um outro aparelho interessante também, de ultrassom macrofocado, eu gostei dele, mas o onda é melhor, esse de micro-ondas é realmente diferenciado. E ele causa um pouco de edema, então você vai ver resultado com 90 dias. E hoje todo mundo tem pressa. A maioria dos pacientes que vêm aqui me procuram a véspera de casamento, quer estar bem para o carnaval, quer estar bem para o verão. É o mundo que a gente vive, né? Tudo muito rápido. As pessoas, às vezes, não têm paciência de fazer um processo mais demorado, o que é o ideal, mas ele funciona. A tecnologia funciona e, de fato, eu tenho visto resultados cada dia melhores aqui. Gente, olha só. Um novo equipamento, à base de micro-ondas, né, doutor, que faz milagres na questão do celulite. Eu tenho certeza que você, de casa, ficou super interessada, ficou super animada, tanto quanto eu. Esse foi o quadro Beleza no Ponto Certo com o doutor Guilherme Dias Machado. Beleza no Ponto Certo